Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mano! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON e em vez de vender essa casa por um dólar, a gente vai dar essa casa pra alguém que precisa. A gente tem uma amiga que tem ficado muito no hospital e eu acho que isso seria bom pra ela. Eu fico feliz em ajudar ela. Então, desfoca isso. Esse aqui é o meu cartão de crédito. Compra qualquer móvel que você acha que a sua amiga vai gostar pra essa casa. Caralho? 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 Caralho, eu pedi pro Rick dar a câmera pro Carl e pro Brad dar a câmera pro Chris. Agora os dois patetas tão filmando e as nossas câmeras tão aqui. Mano, esse Mr. Beast é muito foda, véi. Falem o que quiser, mas papoeta, esse cara é muito foda, mano. Esse cara é muito, muito foda. Enquanto isso, gente, na África, passando fome, o mundo é cruel. Enquanto isso, você tá aqui na minha live digitando. Vai lá ajudar os outros, porra. Você tá fácil assim? O cara é muito foda, véi. O cara ajuda todo mundo, mano. O moleque ajuda todo mundo, véi. Bizarro. Ih, homens se agarrando, hein? Cara, você percebe que os caras nos Estados Unidos é diferente quando no carro deles não tem uma moeda. Meu irmão, o carro do meu pai deve ser lotado de moeda. Lotado. E eu tenho certeza que o carro de todo brasileiro é, véi. O carro de vocês tem moeda? Tenho certeza que tem, cara. Se não for o carro de vocês, o carro do pai de vocês tem. Pô, coisa de sempre. É a coisa mais óbvia. Até que é bem fácil. E é muitas, não é pouca não. Eu não sei por que você é tão ruim nisso. Eu sou um ótimo câmera, eu, hein? Do pai, da mãe, da tia, de vocês, quem tiver aí, mano. Que tal eu te dar um dólar pelo seu troco? Muito obrigado, muito. Cinco centavos, já tenho cinco centavos. Mas vamos lá. Beleza, sai pra caixa. Eu acho que eu vou vender. Se eu te der 20 dólares, você me dá todas as moedas que você tem? Eu tô zerado. Não tenho. Enquanto isso, Todd e a esposa dele estavam enlouquecendo comprando coisas pra última casa. Eu gostei do que tem um sofá ali. Vou ficar com essa mesa, segura. Quanto custa esse conjunto todo aqui? 5 mil dólares tudo. Você vai levar? Onde a gente vai colocar tudo isso? Eu não comprei um sofá. Seis TVs, tem certeza? Eu acho que é o suficiente dessa loja. Espero que o cartão do Jimmy acende. Olha eles ali. Eles estão entrando aqui. Meu Deus do céu. Esse ponto hoje é nosso. Vamos embora. Teria 100 moedas de um centavo? Você conseguiu? Eu não achei mesmo que você fosse conseguir. Se eu tiver 20 dólares, você me dá todas as moedas que você tem? Por que ele tá pedindo pra um estranho? Qual é a chance dela ter 100 moedas de um centavo? Muito obrigado. Ah, tem que ser 100 moedas de um centavo? Meu Deus. Aí não, é impossível. Acabou de ajudar ele a ganhar uma casa. É, eu só preciso dos centavos. De nada. Não vai ser atropelado, hein? Ia ser muito ruim. Não vai rolar, eu não vou ser não. Ai, meu Deus. Se eu tiver 20 dólares, você me dá todas as suas moedas de um centavo? Me dariam todas as moedas de um centavo? Moedas? Preciso de moedas, moedas. Será que ele tem moedas? Moedas, moedas. Todas as moedas. Você conseguiu todas? Acho que conseguiu. Ai, meu Deus. Eu acho que é a minha casa. Não é impossível, cara. É isso! É isso! Que cara cagada, velho. Coitado, velho. Caralho. Eu não tô acreditando nisso. Olha isso. Aqui tem uma lareira, meu irmão. Olha a luz natural. Ô, lareira é coisa de rico, tá? Lareira é coisa de muito rico. E aí, Jeff? Então, Brad, você deve estar pensando. O que tem atrás dessa porta assustadora? As escadas. Olha só as escadas. Por favor, suba as escadas. Ah, não. Não é possível. Tá de brincadeira. Tarek, dessa vez você perdeu feio, irmão. Agora o Brad tem a própria sala de cinema para assistir a todos os filmes da Disney, quem quiser. Ele não parece um cara que gosta de filmes da Disney. Qual o problema com isso? Olha, eu sou um gato. Que foda! Aqui tá a chave da casa. Espero que tenha uma música épica. Vamos ver o tamanho do estrago que o Todd fez. Eu já ia me jogar na cama para dormir. Claro que não, só depois do expediente. Quando a gente saiu, essa casa estava vazia. Vamos ver o que aconteceu. Ai, meu Deus! Sete televisões? Sete? O cara consegue colocar uma televisão em cada cômodo da casa. Uma no banheiro. Pô, você vai cagar assistindo o Discover Channel, tá ligado? Ai, meu Deus! Porra! Nossa! O que você comprou? Sete ou oito TVs. Seis ou sete é mais que o necessário, mas tá bom. Peraí, Chris. Isso é uma churrasqueira? As pessoas põem churrasqueira dentro de casa? Não, porque isso pode causar um incêndio, gente. Por que tem tanto café? Ela gosta de café. Esse é o meu lugar favorito da casa toda. Olha pra isso. Olha esse chuveiro! Olha essa banheira! Eu acho que a gente deveria trazer ela aqui. Ela vai ligar pra Felicia e vai convidar ela pra participar de um vídeo. Bom, eu não sei por que eu disse isso. A gente tá num vídeo. A Felicia acabou de chegar e ela vai bater nessa porta a qualquer momento. Ah, oi, Felicia. Pode entrar. Oi, tudo bem? Todd, hora da verdade. Do que você tava trabalhando o dia todo? Essa aqui é a sua casa. Tudo isso aqui é seu. Espera aí, espera aí. Eu sei que é muita informação, mas tudo é verdade. 100%, eu te prometo. Eu nem sei o que... Eu tô tipo... Eu não sei. Obrigada. Eu não sei o que fazer. Que reação é essa, galera? Que reação é essa? Eu sei que eu tô me repetindo, mas eu não sei mesmo. Eu não posso acreditar. O Todd achou que você queria oito TVs, então a casa tem oito TVs. O Todd é exagerado. É ele mesmo, né? Eu não mereço isso. Calma aí, eu vou chorar junto. Calma aí. Você merece. O que é isso, gente? Não chora, hein? O que é que eu faço? Mostra a churrasqueira? É, mostra a churrasqueira. Ela tá chorando. Ai, meu Deus. Então o Todd mentiu pra mim? Você gosta mesmo de café? Ela ama café. Tem estoque de café pra vida toda. Mano, eu quero comprar muito café, velho. Vocês são loucos. O café não vence, não? Vamos ver um quarto. A minha parte favorita da casa, com certeza, é o banheiro. Não! Eu tô feliz que você gostou da casa. Eu nem sei o que dizer. Eu tô chocada. Não vai passar mal quando eu te disser isso, mas ainda tem mais uma coisa pra você. Talvez você possa ver daqui. Compraram um carro novo. Pra combinar com uma casa nova, também tem um carro novinho. Caralho! Você gostou? Eu, 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 eu tô tão feliz que eu não sei nem o que dizer. Inscreva-se no Mr. Fizz! Como é que alguém toma tanto café, assim? Fala pra mim, senhora. Como é que você toma tanto café? Explique pra mim. De onde você tira tanto café? Porra! Mulher é louca! Eu, 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 eu